Oi gente, hoje trago vocês para mais um blog, um passeio na história romana. Vamos conhecer o primeiro anfiteatro romano, o Museu dos Gladiadores e o Mitreo. O ingresso do passeio completo custa apenas R$ 2,50. O ingresso dá direito à visita, o anfiteatro, o Museu dos Gladiadores, o Museu Arqueológico e o Mitreo. O anfiteatro campano, ou capuano, é de época romana, da cidade de Santa Maria de Capuaveto III, segundo maior em dimensão. O primeiro é o Coliseu em Roma, no qual serviu de modelo, pois esse foi o primeiro anfiteatro do mundo romano. Foi sede da primeira e renomada Escola de Gladiadores. Há um posto de grande importância na cultura clássica e moderna e no imaginário coletivo a nível mundial, por ser o lugar no qual o gladiador Espartacos guiou, em 73 a.C. a revolta por dois anos contra Roma, nos anos em que antecederam o primeiro triunvirado. Foi construído por Augusto, no primeiro século a.C. Espartacos era púlgaro, filho de pastores. Espartacos não era o seu verdadeiro nome. Ele serviu ao exército romano e combateu na Macedônia. Segundo Plutarco, ele era casado com sacerdotisa da sua tribo. Devido a dura disciplina no exército romano e o racismo que deveria suportar, se convenceu de desertar e fugiu. Depois, Presto vem capturado, julgado, desertou e condenado, segundo as leis militares romanas, à escravidão. Em torno de 75 a.C. foi destinado a ser gladiador. Foi vendido a Lentulo, um lanista, que comprava e ensinava os gladiadores a combater. O anfiteatro serviu por muito tempo para divertir o povo e a estofracia. Os gladiadores lutavam contra animais ferozes e outros gladiadores, que eram na maioria escravos de guerra. As primeiras lutas aconteceram em 286 a.C. em Roma. Porém, essa prática teve início com os etruscos. A escola de gladiadores. Os gladiadores tinham treinamento nessas escolas. No intervalo de lutas, tinham tratamentos especiais, com grandes cuidados médicos e treinamento cuidadoso. Eles não lutavam mais que três vezes ao ano. Viajavam em grupos quando iam lutar. Eram treinados pelos lanistas, normalmente um antigo gladiador libertado. A alimentação era grande parte vegetariana. Se alimentavam basicamente de feijão e cevada, pelo fato da carne se encarar e eles eram escravos. Eram comuns nas lutas a participações de anões. Lutavam entre si ou em times contra gladiadores normais. Haviam também gladiadoras que lutavam com seios expostos, pois usavam as mesmas vestimentas dos homens. O imperador Domiciano gostava de ver lutas de anões e mulheres. Os gladiadores se enfrentavam para entreter o público. E o duelo só terminava quando um deles morria. Ficava desarmado ou ferido sem poder combater. Nesse momento, o combate era determinado porque presidia. Se o derrotado morria ou não. Frequentemente influenciado pela reação dos espectadores do duelo. Alguns dizem que bastava levantar o polegar para salvar o lutador. Outros dizem que era a mão fechada que deveria ser erguida. Alguns relatam que nem sempre o objetivo era a morte de um gladiador. Argumentava-se que o principal objetivo era entreter mesmo a plateia. Fazia parte da política do pão e circo. Ser proprietário de gladiadores e alugá-los era uma atividade comercial legal. Durante cerca de sete séculos, as lutas de gladiadores entre si ou contra animais ferozes foram os espetáculos preferidos dos romanos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Vamos conhecer o primeiro anfiteatro romano, o anfiteatro campano ou capuano. É de época romana, da cidade de Santa Maria de Capo Aventre, segundo maior em dimensão. O primeiro é o Coliseu em Roma, no qual serviu de modelo, pois esse foi o primeiro anfiteatro do mundo romano. Música Foi construído entre o final do primeiro e início do século II d.C. Sua história informa uma inscrição dedicada por Antonino Pio, em parte preservada no Museu Provincial da Campanha, no qual se faz menção da restauração da colunata e os novos ornamentos esculturais feitas pelo Imperador Adriano. O edifício, usado normalmente para espetáculos de gladiadores, é de forma elíptica, medindo o eixo maior de 170 metros e o eixo menor de 139 metros, enquanto que na altura atinge 46 metros, divididos em 4 andares. A obra de engenharia magistral, funcionalidade e clareza das soluções arquitetônicas, hidráulica e higiene, usado para abrigar os equipamentos, atores e técnicos dos shows e animais selvagens. Gladiadores, espaços e rituais. A arena é do mesmo tamanho que a do Coliseu, de 76 metros de comprimento e 45 de largura. O edifício que provavelmente serviu de modelo para o anfiteatro Flaviano. Esse é o nome dado ao Coliseu. A arena é formada por três linhas sobrepostas de arcos. Em cima, por um quarto andar, é composto por uma parede. Os arcos do primeiro andar, levados para uma varanda aberta dupla, apoiada por pilares e coberta, às vezes. O quarto andar da parede, decorada com pilastras e, entre eles, janelas que iluminavam o corredor, que foi usado para armazenar cortina, usadas para proteger os espectadores do sol e dos maus tempos. Originalmente, tinha quatro ordens canônicas, acessíveis através de escadas internas e externas. Definir como muitos níveis de galerias, que se comunicavam aberta na fachada, com 80 arcos, feitos de blocos de calcário e de igual largura, exceto para aqueles colocados nos quatro postos cardeais, coincidindo com as principais. As pedras angulares das duas primeiras ordens dos arcos da fachada eram adornados com 240 bustos de alívio de deuses, incluindo Júpiter, Juno, Deméde, Diana, Mercúrio, Mineva, Volturno, Apolo, Mitra, como outros, como máscaras teatrais. A terceira linha deles ainda permanece, 20 no local, alguns outros no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles e no Museu da Campanha, enquanto a maioria foram posteriormente reutilizadas como material de construção. A arena é delimitada por uma parede que suporta o pódio, enquanto o subsolo ainda pode ser visto. Assumindo o disfarce de um labirinto e tem pilares de tijolo que suportam os cofres sob os quais repousa na arena. Os animais destinados ao espetáculo de gladiadores eram transferidos através de túneis subterrâneos. Tinha também as masmorras, onde se alojavam os gladiadores escravos. O anfiteatro tinha capacidade para 45 mil a 50 mil assentos do auditório, divididos em baixa, o pódio em média, degraus de mármore e alta. O cheiro nessas galerias é de antigo, é de úmido. A sensação é de voltar no tempo. Se fechar os olhos dá para se imaginar naquele tempo, no dia de espetáculo, de gladiadores, gritos, rumores. Então a sensação é bem, não sei descrever, bem esquisita. Aqui é a parte de fora, dá para ver aí os arcos que eu citei antes para vocês. Eu descrevi todo o anfiteatro. É dividido em quatro andares, como eu falei. A arena é essa parte, a parte de dentro, que é a parte menor. Aí tem o terceiro andar, que é onde tem as arquibancadas. Daquele outro lado ali vocês podem ver que é a parte, digamos, a parte VIP, que era onde assistiam os aristocratas. Essa parte é fechada, para visitação, porque estão ainda recuperando. Essa é uma vista panorâmica 360 graus do Arfiteatro Campano de Santa Maria de Capo Avetere, na região Campania, na Itália. O Museu Arqueológico Conta com uma vasta quantidade de objetos datados do século I a.C. ao IX d.C. São dez salas organizadas em ordem cronológica. São compostos de painéis e vitrines explicativos. O arcebo é composto por vasos, ornamentos em ouro e bronze usados na época, bustos e imagens de pessoas retratadas. Uma tumba reconstruída com encontros de vasos e pinturas que retratavam a vida do defunto. É um museu muito rico e vale a pena conhecer. O mitreu é um dos mais importantes ao mundo. Foi encontrado casualmente em 1922, durante a construção de um edifício. Talvez a difusão do culto mitraico se deu pelos gladiadores orientais ligados a esse culto. A estrutura subterrânea consiste em uma grande sala de 12 metros de comprimento, 3 metros de largura. Dos lados, os assentos em pedra para os seguidores que participavam do rito. Há frescos nas paredes laterais e na parede do fundo rochoso, a pintura do deus Mitra, perfurando o pescoço do touro com um punhal. Em torno a ele, o sol, a lua, o oceano, a terra, os dois arqueiros ministros de deus, o Cautes e Cautópates, e uma serpente e um cachorro que lançou sobre o touro ferido por seus pés. Mitra é uma antiga divindade persiana. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.